30 de junho de 2023, o assunto Jovem Pan, mas antes vamos aqui para os comentários rapidinho, ver o que o pessoal está deixando aqui nos bastidores, né? Edmar Tomaz, um abraço, comentou aqui, boa noite, que Deus abençoe nosso país, né? Comentou ele aqui no vídeo, bomba, governo Lula fecha maio no vermelho com rombo de 45 bilhões de reais, né? Bom, meu amigo, um bom dia agora, né? No meu caso é bom dia, né? Mas valeu aí pelo boa noite. Bom, tá aí Edmar Tomaz, um abraço, vamos lá, gente, matéria, olha só. Perigo à vista, associações de rádio, TV e jornalistas repudiam a ação de dois procuradores do MPF contra a Jovem Pan. Lembram que eu falei para vocês, né? Que o PT tem aparelhado o sistema e é difícil vencer isso, né? Apesar de não ser impossível, mas é difícil, pois é. Esses dois procuradores do Ministério Público, gente, o histórico deles é o histórico de ativismo pela esquerda, né? Isso deixa bem claro a atuação deles e o porquê eles estão atuando contra a Jovem Pan. Não é porque a Jovem Pan cometeu um crime, é porque a Jovem Pan é uma emissora que tem, vamos dizer assim, um teor conservador. É o oposto daquilo que defende os meninos ali. Então, vamos usar o poder que nós temos nas mãos como procurador para caçar todos aqueles que são contra a nossa ideologia. Lula, ele disse o seguinte, que ele ia irradicalizar, que ele ia acabar com a direita no país, com os bolsonaristas, né? Lembram da frase dele lá falando que era, né? Enfim. E eles estão fazendo isso, gente, o aparelhamento. Vocês viram agora, né? No TSE, Lula colocou uma ex-advogada do PT lá dentro. Você não vê uma matéria da esquerda, dos jornais de esquerda, da Globo, falando e criticando esse método, né? E veja que Lula disse claramente para todo mundo ouvir durante a campanha eleitoral que jamais colocaria um amigo na área. Mas falar é uma coisa, fazer é outra. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente aí, tá, pega. Comente, compartilhe, deixa aí o seu like. Na descrição você já sabe, vai encontrar a Chave Pix, seja um colaborador e ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz no nosso chat. E no final da descrição o link de convite para o nosso grupo no Telegram. O Brasil entrou em alerta outra vez ao ver mais um ataque à liberdade de imprensa. O risco de rompimento democrático é iminente. Tá próximo. Desta feita, imaginem, originada de uma instituição pública das mais caras aos brasileiros, o Ministério Público Federal, MPF. Quer dizer, não tá sobrando nenhuma instituição no Brasil que possa trazer amparo legal para o brasileiro. Todas as instituições estão sendo, né, aos poucos aparelhadas por ativistas. Por iniciativa, ó, por iniciativa de dois procuradores da República, Yuri Correia da Luziana Letícia, que tem antecedentes, olha só, que tem antecedentes pelas causas da esquerda brasileira, o que dá margem ao pensamento que tal iniciativa provém de militância no serviço público, a ação civil pública visa de forma reprovável o cancelamento de ortoga do grupo de comunicação Jovem Pan News, entre outras sanções absurdas. Você não viu nenhuma emissora sendo cancelada durante o governo Bolsonaro porque atacou Bolsonaro, porque xingou Bolsonaro, porque falou mal de Bolsonaro, porque calão, você não viu. Mas aqui, a gente tá vendo. Na questão contra a esquerda, né? Contidas na demanda, multa de 13,4 milhões de reais por dano coletivo, 10% do ativo da empresa, a vinculação de 15 vezes por dia durante 4 meses, de inserções de 2 a 3 minutos cada, como se fosse um direito de resposta e ainda instalação de inquérito administrativo para que o grupo não celebre nenhum tipo de contrato com a administração pública federal. Inconcebível. A ação ajuizada fere vários princípios constitucionais do Brasil, atingindo de forma frontal dois dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Coisa que foi, né? Quando Bolsonaro falava qualquer coisa, esses dois termos aqui eram, nossa, meu Deus, eram usados contra Bolsonaro. Agora se calam. Certo que as autoridades não deixarão prosperar tal ação em respeito ao Estado Democrático de Direito, as associações de rádio, TV e jornalistas emitiram nota de repúdio cobrando o fim do cesseamento ao livre exercício da imprensa no país. Representando a todos aqueles que repudiam a preocupante situação da democracia e da imprensa brasileira, transcrevo notas de duas associações, uma nacional e outra estadual e uma de associação de jornalistas. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão considera muito preocupante a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, MPF, que solicita o cancelamento das ortogas concedidas à Rádio Jovem Pan News. O cancelamento de uma ortoga de rádio difusão é uma medida extrema e grave, sem precedentes em nosso Estado Democrático de Direito. A liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo de opiniões, que devem ser sempre preservados. A verte estará sempre vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos da ação. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo A ESP A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo A ESP entende ser bastante preocupante qualquer tentativa de suprimir ou impossibilitar o livre exercício da manifestação de pensamento e repudia qualquer medida que se deixe a calar as vozes dos rádios difusores. Não há Estado Democrático de Direito sem imprensa livre e não há plena liberdade quando manifestações de pensamento e de opinião rendem ser usados rendem ensejos a adoção de medidas extremas e incompatíveis com a Constituição Federal. A pluralidade de ideias é inerente a um país democrático e ninguém deve ser punido por expressar, segundo sua consciência, esta ou aquela opinião. A ESP, em seu compromisso com as liberdades e garantias constitucionais, seguirá diligente acompanhando qualquer ameaça à liberdade de imprensa e de expressão do pensamento. Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo Abrage Olha aqui a Abrage, só que é de Minas Gerais, eu pensei que era nacional, mas é de Minas Gerais. Nota de repúdio da Abrage, Minas Gerais contra ação civil pública de dois procuradores do MPF de São Paulo contra o Grupo Jovem Pan. Na condição de jornalista, cidadão e presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Sessão Minas Gerais, venho manifestar minha indignação, perplexidade e preocupação com a atitude dos procuradores Yuri Correia da Luziana Letícia, membros de parcela ativista minoritária do Ministério Público Federal de São Paulo, que propuseram a cassação da concessão de rádio e televisão do Grupo de Comunicação Jovem Pan News, empresa que presta relevantes serviços de informação para a população brasileira há 80 anos e que não se corrompeu o ato escandaloso objeto de desrespeito à Constituição e à liberdade de expressão é inadmissível, reprovável e atentatório ao Estado Democrático de Direito, uma prova inequívoca de que parte do Judiciário do Ministério Público Federal, minoria atrevida e inconsequente, petulante e covarde, transformaram instituições necessárias e respeitáveis em partidos políticos de esquerda. Olha só, hein? A liberdade de imprensa e a de dignidade das famílias que dependem da Jovem Pan e de todos que estão estarecidos com afronta são garantidas pela Constituição Federal, que para este grupo virou papel em branco absurdamente. Ademais de outras punições inseridas na ação, é de se lamentar que a instituição a qual caberia defender o cidadão brasileiro que iria caçar as hortogas legitimamente concedidas numa clara e evidente manifestação de censura inaceitável. Sabemos que o MPF, em seu conjunto, reprova a propositura descabida. É de extrema gravidade o ato por si só, ainda que seja desprovido de razoabilidade fruto da iniciativa de dois procuradores confessadamente militantes partidários. Quer dizer, estão lá, mas não estão para atuar pela justiça como papel de procuradores, não. Alinhados e a serviço dos projetos de poder da esquerda nacional Não podem jamais usar o MPF para seus projetos pessoais. Isso é crime de lesa pátria. A sociedade precisa ser vigilante, dura e intolerante com crimes como este e deve cobrar das autoridades políticas e judiciárias brasileiras punição para os dois ativistas do MPF, arquivamento imediado da ação que representa um verdadeiro escarne. É urgente que providências de investigações administrativas em relação à postura descompensada destes dois cidadãos em face de exposição que impuseram ao MPF e que certamente em seu conjunto não concorda com o desatino político de dois dos seus membros, conhecidos pela militância de esquerda e parcialidade ideológica, ou seja, contaminaram o Ministério Público. Os cidadãos e jornalistas associados da Abrajo se sentem violados e agredidos em seus direitos elementares, sentimento que é unanimidade nas entidades representativas da categoria. Milhões de brasileiros estão indignados e feridos de morte, com tamanha, petulância e destempero de dois indivíduos investidos de poderes para os quais, a julgar pelo absurdo e fragilidade dos argumentos, não estão capazes de exercer a profissão de forma ética. É, meu amigo, é verdade, né? Bom, sem a liberdade de imprensa não há democracia e não é possível que a estabilidade e paz do Brasil sejam ameaçados justo por quem jurou defender a Constituição. Encerro pedindo aos dois procuradores que retirem esta ação civil pública e dediquem a usar o poder que lhes foi conferido pela Constituição contra algo útil para a sociedade, como, por exemplo, traficantes soltos, ditadores que perseguem, matam inocentes, mas são recebidos com honras de estadista no Brasil, contra políticos corruptos, agentes públicos ou oportunistas que usam a máquina pública para interesses próprios e para desvios inaceitáveis. Solicito a eles, na condição de cidadão, em dia com as minhas obrigações, que respeitem quem trabalha honestamente e por força do ofício ter independência. Coragem e espaço para falar a verdade sobre o momento nebuloso que o Brasil vive, em especial na política e na justiça, ora aparelhada e cometendo crimes contra a humanidade, como os registrados nos dias que seguiram ao 8 de janeiro, como eu falei para vocês. Isso sim é missão para o MPF e não o de polícia ideológica. Está aí a matéria, não precisa comentar mais alguma coisa? Não, o cara descreveu muito bem aqui o aparelhamento do sistema, o uso ideológico do poder que é dado aos procuradores, ou seja, é como eu venho falando para vocês há muito tempo, não se usa mais a justiça para praticá-la e sim para atender a ideais, ao ativismo. Bom, vamos lá. Jocineia Loyola, minha amiga, comentando aqui, corrupção é relativo também? Não. Aí corrupção depende, né? É, olhando bem, é relativo, depende. Se for ato legal da direita, é corrupção. Se for corrupção da esquerda, não é corrupção. Ao tentar justificar ditadura venezuelana, Lula afirma que democracia depende do conceito e é relativo. Lorde Camen, eu já estou até vendo a narrativa, o Bolsonaro comprou esse ministro, pois é, né? Bomba, voto de Raul Araújo traz à tona aí a ilegitimidade do julgamento contra Bolsonaro no TSTE, TSE, ô meu Deus. Pronto, gente, fui, um abraço. Cadê? Agora foi.